Olá, companheiras e companheiros, estou aqui hoje para fazer um convite a vocês para estar participando do dia 14 de junho, a grande greve geral, para mostrar para esse governo que não vamos aceitar essa retirada de direito, principalmente nós mulheres, então participe do ato da sua cidade. Venha dia 14 de junho, vamos somar na rua, porque essa luta é de todos nós.